Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Ô Gil Só tá faltando tudo Isso Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito Assim que alegre o meu viver É isso aí meu irmão Xodózinho de vez em quando É coisa muito boa Puxa o fole dessa forma Que é pra gente balançar Vem dançar a noite inteira Vem pro lar até cansar Dança velho, dança moço Até o amanhecer Entra na roda E vem se aquecer Puxa o fole Puxa o fole Que é pra gente balançar Vem dançar a noite inteira Vem pro lar até cansar Dança velho, dança moço Até o amanhecer Entra na roda E vem se aquecer A fogueira A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas quer beijar A fogueira está queimando